Quem sabe canta Gata da academia, no swing vai, vai Eu chego pensando, não perco um momento Ela já tá suando, quase em enquecimento Com as mãos na cintura, no joelho, vai nos pés Com a calça de lá e com o papizinho deu estresse Tão linda da estrela, foi pra me dominar Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Acaba o silveiro e vai pro voador Abrindo e fechando o calor Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver mania, é de parar Gata da academia Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia É malha, é de parar Gata da academia Eu chego pensando, não perco um momento Ela já tá suando, quase em enquecimento Com as mãos na cintura, no joelho, vai nos pés Com a calça de lá e com o papizinho deu estresse Tão linda da estrela, foi pra me dominar De olho pelo espelho e você me faz passar mal Acaba o silveiro e vai pro voador Abrindo e fechando o calor Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver mania, é de parar Gata da academia Dona de mim, não faz assim Vai me matar Te ver mania, é de parar O mario cds.com.br